O chimarrão com certeza é a bebida mais típica do Rio Grande do Sul. É difícil o gaúcho ou a gaúcha que não aprecie um bom chimarrão. Aqui na Expo Inter a gente tem a escola de chimarrão e nós vamos aprender a fazer vários modelos. Existem mais de 30 modelos de chimarrão e quem vai nos ensinar é o Moisés. Ele que é instrutor aqui da escola de chimarrão, Moisés, a gente viu que são vários modelos, 36 modelos. Parece meio difícil fazer esse chimarrão, não é difícil? Não, não temos dificuldade. Nós temos os equipamentos, uma cuia condizente e nós temos a habilidade. E depois ir treinando. Primeiramente, nós temos que ter uma cuia com pescoço, que é a voltinha. O tamanho da cuia não influencia. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar uma colherada de erva no fundo, para dar o gosto da erva mate desde o primeiro chimarrão. Vou colocar água. A água pode ser quente já em torno de 70 graus. De acordo com o tamanho do meu chimarrão. Em média, o pescoço da cuia. Feito isso, coloco a bomba. Não há necessidade de botar o dedo no bocal. E vou completar com erva mate. Completando com erva mate, vou pegar uma espátula. No caso, tu não tem em casa uma espátula, pega o cabo de uma colher, algo do gênero. E vou fazer uma pequena pressão. Apertei aqui. No início, falei para vocês que tinha o básico, né? Esse aqui é o básico dos 36 modelos de chimarrão. Quem quiser aprender, é só vir aqui na escola do chimarrão na Expo Inter. Justamente. Estamos aqui das nove da manhã às sete da tarde. Estamos aqui atendendo os colégios. Quem quiser vir aqui aprender. Todo o que vem na Expo Inter será atendido aqui no nosso estante. Estou aqui desde as duas horas tomando e já tomei mais de dez vezes. Tchau. 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 O que é isso?